E aí galera, tubarão na área, tá tudo bom pra vocês hoje? Mais uma bem-vinda de Hungry Shark World, olha isso daí rapaziada Eu vou tá comprando aqui o novo tubarão, a turma do Frenese galera Olha isso, bagulho doido demais, então a gente vai começar aqui rapaziada, eu gostaria muito de pedir Acompanha aí a série de Hungry Dragon, tá aí embaixo aí galera, primeiro link na descrição Postei meu segundo vídeo hoje, topzera demais, conto com o apoio de todo mundo, valeu? Conto com o apoio de todo mundo, vambora galera, vambora aqui ó Vamos comprar, nós temos 900 de ouro aqui, 900 mil de ouro, olha isso Rapaz, esse tubarão pode devorar todos os outros tubarões do pedaço, opa, devorar todos os outros tubarões do pedaço? Ah moleque, aí sim, show, nível 1, tem que jogar ele pro nível 25, o bichinho ficar carne de pescoço Ó, esse cardão de tubarões pode devorar todos os outros tubarões do pedaço, beleza, show de bola Isso aí já ficamos sabendo né, vamos usar ele Rapaziada, deixa eu clicar aqui, vamos ver aqui, vamos na foto aqui, quero ver ele na foto Caraca, o bichinho é com o alandro Eu não vou equipar ele, rapaziada, não vou equipar ele, eu vou com ele assim Pra ver qual é a parada aqui, vambora rapaziada, não vou equipar nada, não vou equipar nada Beleza, show de bola, vamos no oceano, esse aqui ó galera, esse aqui, vamos no pacífico galera, vamos no pacífico, vambora galera Vambora que o corba comei, vai brotando aquele like aí rapaziada, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Porque é a série do tubarão, a série de dragão, tá top demais aqui no canal, malandro É só alegria, é só alegria rapaz, vocês estão resgatando o canal novamente Vambora rapaziada, vambora aqui, demora um pouquinho pra abrir o jogo aqui, mas vamos lá cara Quero ver como que os bichinhos, ô rapaz, eles devoram com violência malandro Olha lá, olha lá, caraca malandro, que que é isso moleque Eles são ligeiro hein, eles são ligeirinho, ah mas aqui fora da coisa eles são lentos hein Beleza, mas aqui na água o bichinho é o cão hein Olha, eu vi uma paradinha ali hein Ah, quase comete o gol hein galera Vambora, show de bola, isso aí ó garoto, vambora, pega geral e tá atirando na gente Corre não polícia, corre não polícia Ih, o polícia nada pra caramba viu Beleza, show Vamos lá, vamos lá Toma, he he, não vou destruir o barquinho Caraca malandro, daí é insano mesmo malandro A gente pega a bomba, não pega a bomba, não pega Eu quero ver se a gente pega todos os tubarões mesmo galera, se pega todos os tubarões é bingo malandro, é bingo Vambora, show de bola Isso aí garoto, isso aí ó, isso aqui a gente pega também, beleza, show todos os peixinhos Vambora, vamos lá galera, vamos lá Ih, não vem não, não vem não Ih rapaz, explodi aqui, nem vi a bomba aqui mano Vambora Pega lá, pega o tubarão branco, pega o tubarão branco, show Boa, boa moleque, caraca e curtinho galera O bichinho é insano hein, que isso moleque Temos todos os tubarões agora rapaziada, temos todos os tubarões Olha como ele mastiga malandro Que isso compadre, olha como eles pegam os cardume Com violência total malandro Isso aqui a gente não pega, infelizmente não pega Vambora aqui ó, boa, quebra aí tuba, quebra aí ó, pega o cardume todinho aqui ó Aqui dá febre de ouro hein galera, aqui dá febre de ouro Uuuuh, moleque, eu falei que aqui dá febre de ouro Vocês não tão ligado no tuba Vambora rapaziada, pega aí ó, os peixes todinho aí ó Boa garoto, boa, 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 pega aí ó Isso aí rapaziada, isso aí moleque Caraca, cardumezão, como a gente detona rápido o cardume galera Olha isso, uuuh, uuuh, uuuh Pega ele, pega o tubarão branco Ah, destrói moleque Destrói Tartaruga ninja aí ó Ah é meu safado, vai atirar na mãe, vai atirar na mãe No tuba não Caraca malandro, o bicho é cardumezão Não fiz ponto nenhum, geminha aqui ó A pontuação dele tá baixinha também, eu não equipei ele com nada né A gente tem que dar equipada aqui ó, beleza, show do bola Vambora, febre de ouro, quero febre de ouro galera, quero febre de ouro aqui Beleza Uuuuh moleque, parece até as piranha malandro Subimos até de nível aqui galera, subimos até de nível aqui, desce tudo Beleza, pega aqui ó, geral aqui embaixo aqui Uuuuh, 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 uuuuh Caraca malandro Pega aí ó Ah, vou morrer aqui galera, esqueci que Eu esqueço né rapaziada Eu esqueço Eu tenho que, eu tenho que ativar o destruidor de bombas né galera Tenho que ativar aqui ó Toma, explode aí ó Explode safado aqui, sacanear gente Pega aí ó Hihihi Opa, esqueci O baleão, 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 baleão Destrói Boa, fugiu não, não vem com esse papo não Fugiu Ai, que mole eu dei agora Destrói ele Boa, rapaz Joguei ele na bomba malandro Joguei ele na bomba aí ó Boa garoto, boa garoto Passa por aqui malandro Passa por aqui Pega o tubarão branco Pega o tigre Hihihi Beleza, tomo quase febre de ouro hein galera Tomo quase Ah Não Vamos gastar a geminha aqui galera Cair direto na bomba Cair fedendo mano Cair fedendo aqui ó Beleza, mas Nós estamos bem na fita aqui ó Galera, estamos bem na fita aqui ó Vambora, pega esses peixinhos aqui ó Peixinho Pra mim é peixinho Esses tubarãozinhos Mequetrefezinho Boa Já explodi Com a bomba por tudo né Pega o tubarão tigre aí ó Tá morrendo de fome rápido galera Tá morrendo de fome rápido A gente tem que equipar ele né galera Caraca malandro Boa, quase que eu vou de ralo malandro Quase que eu vou de ralo Pega aí ó Show Sobe tuba Pega aí ó Boa Caraca malandro Ah Vai salvar esses peixinhos aqui Salva Joiazinha Tubarão branco aqui ó Beleza Caraca Não pega a febre de ouro galera Não pega nem a febre Nem a mega febre Beleza Show Sobe aí ó Pega aí ó Boa Pega esses tubarão aqui Se pegar a mega febre aqui A gente detona geral galera Ó Mega febre Beleza Boa Sapeca geral Sapeca geral Iiiiiiii Hihihi Boa lá Mega febre galera Que eu falei da mega febre aí ó A gente ia pegar e ia detonar geral É agora A hora é essa Pega os bombons aí ó galera Boa 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 Caraca 600 Eu fiz um pouquinho ponto né Fiz pouquinho ponto né Fiz pouquinho ponto aqui com ele aqui Mas tá maneiro Tá ruim não Vambora Passa pra cá galera Passa pra cá Pega geral Uuuuuh Huuuuh 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 Senhor tuba Isso aí ó Pega geral Beleza Show de bola Vambora Boa Quebra aí ó Quebra moleque Hihihi Beleza Show de bola Pega Uuuuh Moleque Tá osso hein galera Tô morrendo de fome aqui ó Tá osso aqui ó Caraca malandro Tomei várias Hihihi Vambora Duas geminhas aqui galera Aconselho vocês Não gastarem gemas tá Caraca Essas raias aqui É do cão malandro Aconselho vocês A não gastarem gemas Beleza Não fazer o que eu tô fazendo Eu tô fazendo isso Porque eu tô gravando Tá rapaziada Então a gente não pode Ficar saindo Toda hora da gravação Mas No off Eu assisto vídeos Assista a porra toda galera Entendeu Vambora aqui por baixo aqui Beleza Pega essas paradas aí Show de bola Pega aqui ó Beleza Cardumezinho aqui ó Tô no cardumezinho Espalhou né O cardume né Se espalhou do papai né O cardume é isso Beleza Boa Boa Aqui já é ruim galera Aqui já é ruim Outra joiazinha aí A gente vai com tudo né A gente não quer saber Que tem Aquelas águas vivas Monstruosas ali ó Beleza Show de bola Mas nego bate nele galera Servimos de nível de novo Nego gosta de bater nele É isso aí ó Gostam de bater nele Safados Ó lá Ó lá Febre de ouro aqui de novo Aqui ó Boa Quebra aí ó Beleza Show de bola Mergulha aí tuba Isso aí garota Será que a gente consegue Chegar um milhão A gente chega Chega um milhão A gente chega né rapaziada Beleza Cardumezinho aí ó Vamos subindo tuba Vamos subindo aí ó Uuuuh Mas é rapidinho né Ele é rapidinho Beleza Show de bola Vamos por aqui ó Deixou uns puto pra trás Deixou uns puto pra trás ali ó Cardumezinho ó Esse cardume aqui é bolado Ah esqueço Malandro Esqueço Pega aí ó Pega o tubarão branco aqui ó Ah Morri galera Morri Que isso Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira ali galera Vamos ver como é que ficou Três gemas Não vou gastar não Já gastei muita coisa Conseguimos um milhão É rapaz O bichinho é top hein O bichinho é top Já jogamos ele pro nível 2 Aí ó galera ó Nível 2 A gente tem que atingir Nosso recorde com ele né cara Atingir nosso recorde com ele Beleza Vamos ver aqui ó galera Vamos ver A gente tem bastante ouro né A gente tem bastante ouro Olha isso galera Olha isso É moleque Tem que comprar a parada Tem que agitar as paradas aqui Pra dar a equipada Valeu Tamo junto aí rapaziada Um abração Fui